RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje, nós vamos conversar sobre concordância verbal com palavras pluralizadas. Antes, vamos relembrar o que é concordância verbal? A concordância verbal é uma harmonização entre os termos de uma frase. Dessa forma, as palavras são flexionadas para criarem uma fluidez gramatical. Mas como funciona no caso de palavras pluralizadas? O que os Estados Unidos podem ensinar ao Brasil sobre reciclagem? As férias de hoje estão diferentes, mas nem por isso precisarão ser chatas e sem criatividade. Você consegue identificar os verbos nos exemplos? Isso mesmo! No primeiro trecho, temos o verbo PODEM e ENSINAR, e no segundo, ESTÃO e PRECISARÃO. Agora, vamos identificar juntos a que pessoa gramatical se referem. Temos três verbos na terceira pessoa do plural, ou seja, o ele e ela. Lembre-se, o verbo sempre deve concordar com o sujeito. Então, vamos observar quais são os sujeitos dos trechos. No primeiro trecho, o sujeito é Estados Unidos, acompanhado do artigo OS. E no segundo, FÉRIAS, que está acompanhado do artigo AS. Ambos são artigos no plural. Então, artigo no plural mais sujeito no plural igual verbo no plural. Agora, vamos observar outros casos. FÉRIAS ESCOLARES é momento também para ensinar as crianças sobre respeito ao próximo e de sacrifício das duas partes. Marrocos proíbe entrada de viajantes do Brasil. Novamente, vamos identificar os verbos. Nestes trechos, temos os verbos é, ensinar e proíbe. Como pessoas gramaticais, temos FÉRIAS e Marrocos. Você consegue identificar qual a diferença entre o sujeito FÉRIAS neste trecho em relação ao anterior? Isso mesmo. Neste caso, o sujeito FÉRIAS não está acompanhado do artigo AS. Assim como o Marrocos também não contém artigo antes dele. Se observarmos novamente os verbos, perceberemos que eles não estão conjugados no plural igual os exemplos anteriores. Aqui, os verbos estão conjugados no singular. Nestes exemplos, percebemos que sem artigo mais sujeito no plural igual verbo no singular. O Amazonas vive uma das piores crises sanitárias de sua história. O Marrocos é um estado soberano com uma rica cultura arquitetônica e uma vasta história, contando com inúmeros e excepcionais exemplos de arquitetura tradicional islâmica. Nestes exemplos, novamente temos alguns verbos que se encontram no singular. Mas, ao contrário do caso anterior, o sujeito está acompanhado de um artigo. O artigo O, que é o artigo masculino no singular. Artigo no singular mais sujeito plural igual verbo no singular. Ou seja, a concordância verbal em palavras pluralizadas funciona da seguinte forma. Os verbos estarão no plural somente se tivermos um artigo no plural. Se o artigo estiver no singular ou o sujeito não estiver precedido de artigo, então, o verbo ficará no singular. Vale lembrar que estas concordâncias estão associadas para situações formais. Por isso, é muito importante prestar atenção nelas. Agora, você já sabe como usar a concordância verbal em palavras pluralizadas. Nós nos vemos em uma próxima aula. E bons estudos!